E nossa, e agora vai bugar a mente ali do Mestre Puppy Porque o que pode aparecer como primeira escolha? Rápido, vamo lá Furo Mestre Furo Duas estalecas aí pro Xaolin Garantidas já Cara, porque o BB? Primeira foi no... Como assim? Primeiro... Primeiro... Tá, ok, deixa aqui Vamos, vamos para o segundo Mesmo a abertura de draft do primeiro jogo ali Mas eu quero ver Lion Secret garante o Lion agora? Não sei, eles podem pegar o AD É verdade Acho que tá pra ser traduzido como Garanta em Zable pra Anti-Iniciação O que que dá pra preencher esse papel? 5 segundos permanecer Vai vai dar de Lion Vai dar de Ante-Iniciação normalmente Mas... E vai ser Lion mesmo Vocês querem jogar uma Major aí? Já tão prevendo a equipe da Secret É, eu desafio a Secret Eu desafio a Secret Eu desafio a Secret Buninho Lion e buninho... 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 Setar, né? Essa rotação do NP Será que o Pup aí agora vai ser altruísta e deixa o Pylodai sair de botinha da base? Talvez, né? Já que não tem nem, né? Então talvez eles façam suporte mais... Não é o que se diz... Passivo, né? Deixou o Pylodai cuidar das invitações, mas... Será que eles vão deixar o Beastmaster aberto? Do Fear? Será que eles vão pra Beastmaster? Bom, é bom contra o Naked Profit Funciona, né? É, então, contra o Naked Profit Trabalho Ataque Speed, então, em 3Z Passa BKB Ah, não mais Não mais Cês tão achando que é o Pup aí que tá fazendo o Draft? É o Shaolin que tá lá É, é o Shaolin, na verdade Eles tão roubando o áudio agora da nossa stream Valeu, galera Até a próxima aí, como tá? Vou começar o jogo aqui Ainda bem Eu não falei, mas Deixei novamente, era o ban do... Do E, da Draw Com o Furion ainda Dá um dunning bem absurdo na 9-phase E o push depois Então é bom, Shaolin tá dando spoiler, na verdade, né? Ao Wind Wander do 2B É, é que eu tô no lobby, né? Eu tô... Passando zips Ah, eu queria... Eu queria ver esse herói Você parece que gosta do herói aqui, ó Um pouquinho Não, entre os jogos eu tava pensando Pô, será que vai rolar o invoker do Weaver no terceiro jogo Porque o... Na fase de grupo a galera tava banindo até na... Na primeira fase o invoker dele E... Mas isso foi bem no comecinho mesmo Aí depois parou E nesse jogo? Nossa, só olhando essa composição Quase o Ex ou quase o Exort? Acho que Exort Exort, ok É, com o nível, eventualmente Tira monstro, de qualquer jeito Ainda mais com o Furion, as outras pessoas Não vem falar, o level 25 ele é quase o Ex e Exort Mas ele é, tá? Eu não sou o Pedro, esse cara Você não sabia disso? Tem um Ravage agora Quer dizer, não é mais Ravage em área, né? É Depois da nefzinha Só um daninho e... Uma empurradinha pra trás Não chega pra lá Oh! Oh! Show! Show! Para de ocupar meu espaço aí, tio Eu tô falando Mas eu tenho uma sinergia Com o Furion também Só apanho um pouquinho Pra death profit no meio E a... É Também apanho um pouquinho Quer dizer, um pouco mais até Acho que a Malina é até mais fácil De golfer do que death profit Quem que é? Hum... Tá A equipe da EG já fez isso uma vez Exatamente quando apareceram Três heróis de inteligência Escolhidos do outro lado Então... Isso daí Tá com cara de Nyx Assassin Do Sumail E como é que é essa lane aí, tio? Invoker contra Nyx Pô, eu joguei acho que uma vez De Nyx contra Invoker Mas eu não fui no mid Então tipo, pô, não vale nada Mas é... Tipo, você fala Ah, na teoria é ótimo Porque semana burning é absurdo E de fato É bom Porque ele tem dono mágico alto E o Vendetta Agora com a armadura de Invoker Mais baixa Nv6 Ele tem uma vantagem muito boa Mas daí Você pensa em qualquer outro mid Como co-op Puck Esses horóis também tem uma vantagem boa Nv6, sabe? Então Isso aqui Até nível 6 Você tem que lembrar Que você tá com o herói melee Com um dano mais baixo Que do invoker E você tem que ser forçado A usar magia pra farmar Então tipo Eu acho que no X1 O invoker ainda ganha Com algumas situações Ou talvez com o T-Doctor Fazendo uma dual lane Aí já Eu acho que O Nix consegue acabar com o Ele pegando nível cedo Que é uma coisa também O mana burning Ele é muito bom Mas você não vai querer Maximizar essas Porque Em compensação Se você não maximiza É 28 segundos De cooldown nível 1 Então É aquele make dilema É isso Tem uma vantagem Mas tem uma desvantagem Tipo Uma faca de dois gols 5 segundos Remain Nightstalker Eita Pega Nós teremos rotações Bem cedo Então pela equipe da Secret O que que é isso? O Nightstalker do Puppy Fazendo jungle? Ah que delícia E poucas vezes Nightstalker Mas é um herói muito forte Contra a Nix Nightstalker É Pouca vida Nix tem Era contra a Nix? Banaro que Não Ah tá Não Nightstalker é ótimo Nightstalker é vida Contra a Tinker Contra a Tinker também Principalmente Quando você vai agancar ele Contra a Tinker É louco Você tem Agonins Gema E você fica escondido ali Nem que fique um minuto Meditando no mato Mas você fala O Tinker vai aparecer aqui E a certeza Que eu vou matar É Aí você vê aquele TP Nossa Dá uma alegria E não tem pra onde O cara correr Só aceita Mark Ok então Nightstalker Heróis de rotação Junto com Nature's Prophet Então Primeira noite É pra equipe da IG Tomar muito cuidado Contra a Secret E por enquanto Não tem ninguém Que dá pra contestar ali A A Jungle Se por acaso Nightstalker Começar fazendo a Jungle Se ele ficar dedicado Nesses primeiros minutos Outra coisa só A gente tá considerando Que é o Nick Smith Mas esse foi o Nick Support Com o Nick Do Fear Do Fear Seria Talvez o Nick Bem Não roaming Mas uma dual lane É que Ainda é meio estranho Acho que é difícil Também eles querer Soltar isso pra cima De uma De uma Uma lane Que eles nem conhecem ainda Porque falta o carry Da Secret Então Provavelmente Seja o Nick É então O problema Seria Ele precisaria De muita rotação No começo O Nick Para conseguir pegar Nível E daí Ter um impacto Bom É difícil De rotacionar Cedo Ele tem Ele tem um stun Mas isso Compara com o Nightstalker Que tem mais dano Em questão de Né Por segundo Pode sair de bota Tranquilamente Enfim Você aproveita Mais do tempo O timing Dos 4 minutos E você pode Gankar rápido Só de noite Com nível 3 Nível 4 E já O Nix Mesmo do nível 6 Pra ter um Ganho que bom Olha como que a EG Finaliza esse negócio Eles finalizam com Pugna agora E continua a dúvida Agora porque eu não sei Se é um Pugna Suporte Se é um Pugna Mid Pelo Sumail E vamos lá De novo Kill O rei do invoker Invoker contra Pugna Quem que ganha Isso Não O Pugna consegue Formar Pelo menos Mais que o Nix E o A Ward até Um pouquinho de trabalho Pro invoker Mas ainda assim Pugna Tentar o invoker Cedo ele não consegue Não Talvez mais depois É o herói Também Pouquíssima vida E Pouquíssima armadura Mas o bom Pra ele É que ele tem Um risco de bem alto Opa Aí Bom bom O herói Legal É Cheio das Wind Rape Bom Ember Spirit Do Eternal Ember Pra finalizar Essa série Não dá pra dizer Que a equipe da Secret Não tá com um draft Que eles se sentem Super confortáveis Super confortáveis A gente precisa ter Um Lyle Furium E o Ember Talvez o Puppy Que é o O herói É um pouquinho incomum Assim dele Ah Mas é o Puppy Ele que geralmente Joga de Tusk Essas coisas assim Mas né Mas é o Puppy Ele se vira com qualquer herói Acredito no rapaz Puppy é bom Puppy é amor Puppy é vida Puppy é vida Mas o Fear também é vida O Fear também é amor O Fear é Essa dúvida Cara Essa partida é muito tensa Eles estão até alinhados Ali ó É Será que eles estão olhando Um pro outro Oi? Eu até tô gravando aqui Pô que a bandeirinha Atravessou ali ó Olha Vamos ver ele saindo Da base É E eles fizeram Uma escolha De última hora Agora aí Equipe da EG Então olha Vamos apresentar Senhoras e senhores Arteezy com o Sven PPD jogando de Witch Doctor Fear com o Nyx Assassin Support Temos Sumail Jogando de Pug na mid E o Universe Mais uma vez Com o Darkseer Do outro lado Tudo dentro do padrão Pile I Die Com o Lion Eternal Envy De Amber Weeha Jogando com o Invoker Puppet De Night Stalker E por último Misery De Nature's Prophet Mas então teremos O Nyx Support Mesmo Nyx Jungle Ali Ah Que delícia Garra de Ferro E Tango É a build do Fear Ele já tem lá No starting items Do nota dele Uma foto Do vagão Padrão ali 30 segundos Para o batal Eu posso deixar a câmera Só no Fear Por favor Vamos lá então Vai narrar o Fear Então agora Vou preparar aqui Só quero analisar O replay dessa partida Independente do resultado Tá mas eu replay Putz eu falei que eu vou Analisar o replay Então vou ter que Narrar ela normal Então ok A equipe da EG Já vai pegar A Runa lá de baixo Enquanto lá em cima A Arteezy Também pode pegar Ali do Misery E ele consegue pegar A Runa de recompensa Gasta um pouco de mana Ali em cima do Misery E perdeu quase 50% Do HP Mas EG Garante ali Experiência Pro Sumail E também Experiência E ouro Pro Arteezy E é Invoker Exhort Já sai com um pouquinho De dano a mais Ele tem Mesma distância Do ataque Ali desse Pug E quem tá dando Mais dano ali Não é o O Invoker Dá mais dano No geral Não 61 E a Ripe matemática Ali Não eles tão batendo A mesma coisa Ah não Agora o Sumail Tá ganhando Mas é porque Ele pegou a Runa Enquanto lá embaixo Será que eles conseguem Matar o Universe Cara passa Iônica Poppy gastou vazio Não Só não matou O offlane da EG Porque ele é um Darkseer Armadura muito Muito alta E olha ali Olha o Fear Eu vou ficar em cima dele Farmando ali a Jungle De Nyx Assassin Sempre acreditei Que era possível Já testei algumas vezes Também Já falei Já perdi alguns Pulsos por causa disso Não Mas estatística Estatística enviada Pelo mestre Elrond Duas runas É 100% de derrota Não Nossa Isso daí mudou Isso era na fase De grupos Exato Na fase dos playoffs De ontem Foi vitória 100% de vitória Agora vamos ver Como vai ser de hoje E olha o Arteezy Vai peitando o Misery Uma maneira de conseguir Zonear o Nature's Profit Gasta bastante mana Ali do Sven Mas tenta remover Ele da lane Mas o Misery Tá até com o HP Bastante cheio Vai acabar o regen Daqui a pouco Vai contestando ali Com o PPD E quem vai conseguir Pegar a finalização Misery pegou uma Misery ainda pegou a segunda Não Ninguém pegou Foi pros Crips Ninguém pegou É Bom pro Pronto É bom o PPD Que daí o Misery Não pega a XP Não Mas se o Neutro morre O XP Divide nos dois É só se o Crips Da EG Caísse Pro Neutro Que não dá experiência Ah é verdade É verdade Dividir De qualquer forma Então é Bom Fica um pouquinho De dificuldade pra farmar Mas enquanto lá no meio Parece que o Zumeo Vai ser pego Misery apareceu Junto com o Pai Laidai Ele se expulsou Deu uma explosão E agora Vai acabar ali A expulsão Mais um ataque E Pai Laidai Vai pro First Blood Ali a favor da Secret Ele tá de lá Então Já sabe Já sabe quem vai carregar Esse jogo Não é o AVE Não é o IV Aquele Lion Ele já tá trazendo Uma Botinha 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 pro Pai Laidai E ainda tem uma fumaça E daqui a pouco Tá chegando a primeira noite Será que o Puppin Vai tá ali no mínimo No level 3 Acho que ele vai ter que roubar Um pouco de XP na lane Pra pegar o 3 O Pai Laidai tentou fazer O Pull ali Mas faltou um pouquinho De comunicação Agora com o Puppin Talvez eles até possam Dividir ali Um campo agora E tentar chegar Nesse nível Não, mas parece que Nem é necessário A noite Então vamos tentar Surpreender agora Com uma fumaça Night Stalker Junto com o Lion E o alvo Deve ser o mid Mais uma vez Indo devagarzinho Ele tá bem Digerinho É, ele agora Ele já ficou esperto Sabe por onde pode vir A rotação ali Da Secret Depois de dois jogos O Misery Tá dando TP no mid Misery vai aparecer Ali atrás E eles foram Ficou de noite Nesse momento Transformou agora Em sapo E empalado Vem o raio solar Na cabeça do Sumail Mais um ataque E ele tá morto De novo Teve o Misery Nem ligando Dando a iniciação E vejo A quantidade de tempo Que foi gasto No controle Do Pai Laidai Ali Pra fazer o setup Do Do raio solar Pai Laidai Já com aquela build Agressiva De dois pontos No espinho da terra Tem ali no Enfeitiçar Nada Ali no roubo de mana A Arteez Tá no level 6 Pai Laidai Apareceu O PPD jogou o Coco Mas não tem Nenhum creep Ali pra conseguir Kicar E dar sequência E Pai Laidai Agora lá em cima Vai conseguir pegar O level 4 Também Bem rápido Pra um Lion Talvez fosse Esperar que ele Demorasse Pra pegar A experiência O level 4 O level 4 Eterno Voltou pra base Uma vez Acabou o regen Dele Dele Nix Jungle Não tem O farm Mais rápido Do mundo Não tem Nenhuma habilidade Que acelere Isso Obrigado Tô até gastando Em palavra Tem que gastar Se não gastar Você não tem dano Suficiente Tem eficiência Importante Eficiência Agora ele vai conseguir Chegar no level 5 Ali E daqui a pouco Teremos rotações Do Nix Enquanto o Pumper Aproveitou o comecinho Da noite E agora ele pegou Uma garra de ferro Então Esperar um pouco Mais de passividade Agora da equipe Da Secret Enquanto lá em cima O PPD se negando Ali pros neutros Pra voltar pra base Mais rápida Eu vi o HP dele Descer E aproveita E ainda vai farmar A lane Mais rápido Ali Acelerado Já tá com 4 pontos Na grande Transposição Level 7 O Arteezy E daí Opa Misery Conseguiu pegar A runa ali Na frente do Sumail Ele chegou Eita O que aconteceu Ali com a runa Não tem mais runa A equipe da EG Tá sem visão De runa Eles tão com uma boa Visão no meio Ali com a sentinela Observadora Veio a fumaça Mas eles tão indo Pra cima do Sumail O Misery Vai aparecer E de repente Debaixo de um Fear Ele resolveu Cancelar agora o TP Porque são 4 jogadores Da Evil Genesis Universe aparece Um belo stun Agora do Fear Queimou a mana ainda Junto com o casco Que tava quicando De um lado pro outro Rotacionou Toda a equipe Da Secret Até o Eternal Envy Tava ali no meio 5 mil Só o Artisa Que tá lá Livre Aproveitando O poder do Furum Nesse começo de jogo A presença global Que ele pode oferecer E ele que tá buildando O chamado da natureza Maximizando Então vamos ver Essa agressividade mesmo Além do Teletransporte Vai ser os bichinhos As trentes Dando um dano Também Bom nesse começo de jogo Mas olha Conseguiram salvar O Sumail Ele que tá com Quantas finalizações 24 finalizações O Weeha Tá com 41 finalizações Eu acho que tem Uma coisa que a gente Não pode falar Do Artisa No jogo de Svein É a capacidade de farm Dele na lane phaser De novo Vai bater ali Os 8 minutos de jogo E tá com quase 80 finalizações Já É uma coisa É um É um potencial do herói Também Você fazer aquele Poo lateral E formar Muito rápido Com transposição Porque poucos heróis Fazem isso Mas poucos heróis Podem fazer isso Sem sacrificar Muita vida O humano Olha o Misery Ameaçando Dar um Teletransporte Em cima do PPD Só pra dar um sustinho Enquanto tem 157 pontos Ali de Vida Nessa torre do top E o Artisa Tá querendo ir Tem um Sátiro Atormentador Ali O fiel companheiro Agora do Artise Que vai começar A fazer os stacks Dos ancestrais Midas até Num tempo Muito bom Também Pro Weha Oito minutos e meio De jogo Nem o Morte Era 0 É, matou 1 Vamos lá Nem Quero ver o que esse Fier Vai fazer Com a rotação Do nível 6 E o Artisee É usado instantâneamente Após o levator Tá ali Mas não tem ninguém Da equipe da Secret Eles querem continuar Esse top Eles tem essa atira Do meio Também E o Artisee Tem o ult E é exatamente isso Ele ultou Vem a fortificação Instantânea Ali pela Equipe da Secret Eles estão rotacionando Pra tentar defender Eternal Heavy É o primeiro ali Vai bater os punhos Velozes agora Enquanto no bot Parece que eles vão conseguir Pegar o Misery Já veio o TP do Sumay O Pai Lai Dai Apareceu ali Pra tentar salvar Mas o Misery Tá morto Enquanto lá em cima A Team Fight Ainda rolando Eles estão tentando Controlar o Artisee Eternal Heavy Indo pra cima Caiu agora A Almondega Na cabeça do Artisee E ele vai ser queimado Até a morte Mais um ataque do Weeha Pra finalizar E agora o PPD Também pode ser o próximo Vai ser a troca De 1 por 2 E o PPD Agora também morre Então acaba dando Muito boa Pra Secret Trocaram o Super E olha que isso O Pai Lai Dai Solando agora O Universe Lá embaixo O Pai Lai Dai Solado Cara Impalou Deu a dedada Enquanto o Sumail E o Fear Tavam tentando Quebrar a T1 Eles não foram Ajudar o Universe Que tava tentando Cortar o Aave Sumail Vendo mais uma Explosão Consegue finalizar Eternal Heavy Pra cima do Sumail Dando bastante dano Mas o Fear Agora com a carapaça Estunou Queimou a mana Raio solar Pra matar Agora esse Pugna Weeha Com o posicionamento E ainda tem uma Sentinela reveladora Ali que parece que o Fear Sentiu a presença O Fear Vai pra cima Do Eternal Heavy Ele não tem mana Pra stunar Tem sim Se ele gastar A bota arcana Vai ter que bater Bota arcana E stun Eternal Heavy Ali mais rápido Agora que essa Animação horrível Esperto já E o Arteezy Vai farmar Os Ancestrais Mais um Stack Aliás Primeiro Stack Ele não conseguiu Stackar Onde que tá andando O Sátiro dele Ele não tem o Sátiro Agora ele tem Uma criatura maga Ele morreu Acho Ele morreu Nossa Hip Sátiro É Galera acho que Cara Cadê a criatura dele Agora tá lá no mato Ele tá vendo Eternal Heavy Ali A criatura maga Passeando Ah tá Então ele estacou Ainda não farmou Mas a equipe da Secret Tem visão do Stack Já tem uma Wardzinha Lá em cima do Rocham E até dá pra Tentar contestar Dependendo do momento Mais uma Almôndega Caindo ali no chão Vai queimar agora Um pouco os Crips O Irra já tá de Tambor Sumer já começa A mandar essa explosão Na torre E não tem como negar Que o push Da equipe da IG Com o Pugna É muito Muito forte E olha o Paladar Ele tem uma Sentinela Reveladora Colocou ali Conseguiu ver o Fear Transformou ele em Sapinho Instantaneamente A Sentinela de Magia Ali do Sumer Tava dando trabalho Mas já foi agora Deletada O ult do Misery Também arrebentou Agora o HP Da equipe da EG Enquanto isso Misery já vai voando o top Puxando ali Quebrou lá em cima E olha o Puppen Vai atrás ali Do Sumer A Artizia tá ali Pra proteger Puppen não quer subir O High Ground Nossa Puppen tá com Um farmzinho Bem grande já Falta muito pra H&M Se você vê 2.500 É Pô É um item Que se forma rápido Então E é lá em cima O Artizia acabou Ficando sozinho Agora Eterno Heavy Tá invisível Apareceu Puppen bateu vazio O Artizia Vai ser silenciado Não Porque o Puppen Nem tem essa magia Mas conseguiram matar Controladíssimo Controladíssimo Novamente Setup Isso é real 7x1 Ô louco Cada dia é um 7x1 Diferente 7x1 Brasil Pode acabar o jogo Olha o Weeha Maior patrimônio Eternal Heavy Depois de todas Essas ganks Que a equipe da Secret Conseguiu Não é nem a Secret Que tá acelerando o farm Mas eles tão impedindo O farm Da equipe da EG Eles não tão conseguindo Manter o ritmo O Fear vai achar Uma miseria Será que ele encontra? Tá atrás Tá com uma carapace Iônica O Misery Ainda não percebeu Que tá tomando dano O Impalou Nossa Queimou a mana Não dá pra dizer Solado Mas Solado É Não foi solado Mas foi solado Mas foi solado Upei Vão conseguir quebrar Sentinela de magia Ali do Sumail Mais 40 de ouro Agora na mão do Weeha De graça Enquanto o Eternal Heavy Aparecendo ali Ele vai dar o dive Debaixo da torre Opa Tancou só um pouco Uma loucura Que isso Tranquilo O dive O dive Que não é de baixo Da torre Não pode ser Não Você pode dar o dive Em cima da torre Mas você erra Porque o dive É por baixo Que a torre tá lá Uou Nossa Que brilho De rindo aí Cara E olha o push Fortificação agora Pela equipe da EG A Arteezy Apareceu lá no meio Também pra ajudar Na defesa PPD Junto com o Sumail Tentando segurar Tem uma defesa forte Ali a Evil Genesis E eles estão agrupados Tem uma fumaça PPD tem a fumaça Se eles quiserem Aprontar alguma coisa Pra equipe da Secret Mas não Agora é o momento Do Arteezy ali Farmar Voltou E é muito rápido São poucos ataques Ali pra ele conseguir matar Enquanto o Puppet Continua mantendo Talvez a equipe da EG Ali mais próxima Do meio Raio solar Chegou atrasado Viram ali Ou perceberam Que o Arteezy Já farmou Que isso O Fear tá Marcou ali O Nature's Prophet Mas olha o Misery Ele recuado Ele vai pegar Uma finalização Viu a Carapace Iônica ali Batendo nos Crips Acho que não Não dá nada Quase Assim Com tanto Cripper Desse mal percebe Eterna 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 Oito a dois Oito a dois Será que vai acontecer O nove a dois Eu fiquei sabendo Que teve algum jogo Que rolou um nove a dois Recentemente De futebol Eu acho que é de futebol Nossa Eu não ouvi falar não Isso porque eu assisto Futebol pra caramba Nossa Sou viciado em futebol Nossa Adoro futebol Vista a valisa Vou no estádio Algumas altas brigas Repinto a cara É isso Faço protesto na rua Bato panela Artese controlado Pai Lai Dai Quantos pontos ele tem ali Três pontos Então ele só O sapinho só ficou observando Enquanto o Lion Ina embora Três segundos Atlético e Cruzeiro Isso Para os meninos Eles ficarem felizes E olha o Misery Splitão lá em cima Atlético é um time De futebol Cruzeiro também Os dois São ali De Belo Horizonte Eu acho Pedece Também Eu sei Você está tirando Pô Tem que trazer um pouco De cultura Só para fazer um papo De boteco Só papo De boteco Esqueci que você Frequenta Boteco Pedece É Sou o maior botequeiro Posso sentar No boteco agora É Narrando aqui Valeu Seu Jorge Não preciso trazer Aqui Mais uma Cerveja Não Tô de boa Misery Bateu o tambor Vai tentar correr Arteezy Tem a Blink Ele comeu Agora Mas ele não pegou A visão Mentira Que não deu visão Agora do Nature's Prophet Os Microd Os Microd Agora Agora Pumou a raiva Ali Do ultimo Para farmar E ele Acabou caindo A torre ali no meio É sim Foi negado Não Ele destruiu A torre Mas olha Como que está a partida É a vantagem Da Secret É uma vantagem Acima de Cinco mil De patrimônio líquido Cinco mil Também de Experiência Mas Não é uma vantagem Real Porque uma Teamfight Se a equipe Da EG Conseguir mandar O combo Em cima deles O Artese Tem a capacidade Para matar Todo mundo Da Secret Ult já No level 2 Ele que optou Por ir por uma Blink Primeiro Antes da Sanji Asha Mas agora Ele vai acabar Fazendo a Sanji Asha Mesmo Quase acabou Tem uns golem Lá na base Mas agora não Eles estão De mão dada O que eles estão Fazendo lá Contemplando O resto de vida Deles É o que GG Com a Sanji Viver né cara É foda Olha o pumbumzinho Deles cara Que beleza Pra que vedota Se a gente pode Olhar o pumbum De um golem De lana Plástico Fear lá embaixo Vai conseguir pegar O Eternal Envy Ele abre mão Agora Oh não O cara Passa ali Mas o Stun O Eternal Envy Consegue escapar Do Stun Com punhos velozes E impede Essa iniciação Que resultaria Provavelmente Numa morte Agora Então todo mundo Jogando segura Mas parece que A equipe da Secret Vai tirando Muito mais disso O split deles Tá muito mais forte EG agora Tentando rotacionar Lá no meio Fear já ligou Ali a Carapaça Eternal Envy Esquiva mais uma vez Mantendo a distância Volta pro resquício Lá embaixo E Secret Dominando o farm Sumail começa a ficar Pra trás Apenas 6.100 De patrimônio Que item Que o Sumail Já tirou Tamborzinho E amplificador De pontos Estão pensando Num rush De cetro de Agnes Logo de cara Pra esse pug E o Fear Já tem uma gema É o que tá Parecendo mesmo Se ele conseguir Aquela Agnes Ali rápido Quem sabe Pode dar uma Proteção extra Pro Sven Ou até mesmo Finalizar O Amber Ali Pela Secret Será que não valeria A pena Ele pegar Sei lá Só um cetro de E.U.s Pra um controle Mínimo Ou Às vezes Até uma Atos Acho que a Gannins Ruxada É decente É É bom pra No high ground É muito bom Quando se encontra É que não vai dar É que não vai dar Nenhuma habilidade Pra ele Sei lá Parece que ele ainda É muito Vulnerável pra tudo Da equipe da Secret Pile I Die Agora ele deu uma brecada Ali no farm de herói O Pile I Die falou Não, relaxa Podem vocês matarem Um pouco Ali Mas se não A gente podia ter Uma Blink Ainda tem o Surge Do Dark Seer Já que o Sven Tem a Blink Então não teria Motivo pra ele usar Nesse E agora A equipe da E.G. Que vai tentar Forçar uma T2 Mas enquanto E.T.R. não Envy Tá batendo Numa T3 Mas é um Ember Spirit Olha o dano Medíocre ali Uma espada Numa estrutura Que é de Pedra Sei lá Opa Por trás Ali O P.U.P.E. Vai tentar Cancelar TPs Agora Bateu ali No P.P.D. Silenciou O Sumail Pai Laidai Ele pode tentar Estunar alguém Mas a equipe da E.G. Tá correndo Bateu agora O Tambor O I.R.A. Vem ali Agora Dedada Pra cima Do P.P.D. E o Fear ali Ele acabou morrendo Caiu O Sumail Também vai ser finalizado Tentou matar O Pai Laidai Não conseguiu E o P.U.P.E. Tá perseguindo ainda O Universe Ele tá silenciado Vai bater o surto Agora Mas o P.U.P.E. Continua correndo Atrás dele Bateu o vazio Misery Vai atrás Agora da T2 Dando isso daqui Pro finalzinho Misery Brotou na cabeça dele E eles conseguem Descer 4 Da equipe da E.G. Então vale muito a pena Nessa troca por T2 É É porque Aparentemente O Universe Não tava com o T.P. Ainda Ele Tava considerando isso Uma perseguição Lá no top Não mais E eles conseguem Fazer esse Rocham Agora A equipe da Secret Aparentemente sim Acho que sim Mas o problema É o Fear Cara Ele foi pra cima Do Anger Usou tudo E não voltou Aí o Ember Foi lá Aprendeu E matou E Gema De graça No Night Stork Que acabou De fechar Gunnings Tipo Obrigado Até na G Nossa Economia De 900 De ouro Não Encontra o Nix Ainda Era tudo Que o Pumpen Queria Tá muito Favorável A situação Para a equipe Da Secret O Wee Ali Puxando O carro Forte Do ritmo Do jogo E Playmaker Fazendo As jogadas Acontecerem Que já Tá com Muito Item E É Salário Da Gema E eu quero Ver o que Que o Sumay Vai fazer Ele já morreu Cinco vezes Se ele não tiver O apoio Do Fira Ali Agora Que vai ser Visível Fazer ele Morrer Mais vezes Ainda E o PPD Que normalmente Fala Que a equipe Dele Eu acho Que foi Uma das Apostas Do Compendium Ele falou Que EG Pegaria A maior Quantidade De Heróis Diferentes E Realmente Estão Tentando Fazer Isso Mas Não Parece Que o Sumay Está Confortável Com as Escolhas Do PPD Até Agora Ainda bem Que não Está Dizendo Que tem Que ganhar Ali Tem Que ser Igual O Opa Eterno Evo Voltou Agora No colo Ali Do Artee E Fear Veio Com o Stun E Dessa Vez Agora Pegaram O Espírito Nossa Tem Uma Divina No chão Ali Para ele Se pegar O Loco GG Rapira Enquanto Misery Estava Fazendo Split Misery Fazendo Uma Build Mais De Team Fight Mesmo Com Mael Ao invés De Fazer A Bota De Fase Tambor E Direto Pro Setor Diagonis Eu acho Que é Mais Pelo Tem Bug Tem Dark City Tem Sven Será Que a Dupla De Suporte Consegue Matar O Artee Foi Silenciado Vem O Raio Solar Misery Também Apareceu Por Ali Artee Pego Pelo Pai Lai Da E O Pum De Noite Setor Diagonis Gema Ninguém Eles continuam indo pra cima Vem o Misery Agora Brotou Ali No Meio Da Equipe Da EG Apareceu Já Vem o Ult Agora Do Night Stalker Vai Tentar Pegar Bateu O Copo Ali Foi Nos Crepes Parece Que o Misery Vai Ser Finalizado Ele Do Universe Agora Foram Longe Demais Weeha Também Não Tem Muito HP Eternal Envy Duplo Ult Pra Cima Do Fear Vão Conseguir Pegar Controlado Mais Uma Vez São Três Abatidos Agora Da Equipe Da EG E O Eternal Envy Tenta Ir Pra Cima Mas O Universe Tá Dentro Da Base Gema Recuperada Errou Errou Agora Ele Errou As Correntes Errou Bom Pum Vai Ter Que Gastar Agora O O Para Comprar Gema No Final Das Contas Quem Sabe Segura Um Pouquinho Tento Fazer Mais Uma Fight Olha Que Ele Pega De Volta E Vão Colocar Gema Na Mão De Quem Deixaram Ali Na Base Provavelmente Vai Na Mão Do Fear Mais Uma Vez Olha Esse Patrimônio Do Sumail É O Que Me Assusta O Pum Está Está Com O Mesmo Patrimônio Do Sumail Foi Mais Ou Menos O Que Aconteceu No Jogo Número 1 Mas No Caso Era O Pai Laidai Com Patrimônio Do Sumail Eu Vejo Uma Uma Certa Estratégia De Ele Um Pouco Falha Para Se Jogar Atrás Do Placar Você Tem Um Pugna Que Ele Prefere Ter Um Snowball Ali De Um Certo Nível Para Conseguir Ser Tão Relevante Na Partida Ele Não Joga Muito Bem De Trás Só Que Ele Tem Uma Capacidade De Farming Rápida Então Ele Pode Voltar No Jogo Mas A Team Fight Fica Prejudicada Pela EG Agora Esse Mix Só Duas Mortes Duas Assistências E Não Está Tirando Tanto Parece Que O Fear Ele Não Está Conseguindo Render O Que Ele Deu Nos Outros Jogos Para EG Olha Universe Tirou Uma Blink Agora Então Tem Uma Capacidade De Iniciação Melhor Só Começa Aparecer BKB Agora Na Equipe Da Secret Então Weeha Tira A Dele Eternal Envy Não Sei Se Ele Ult E Ele Também Tira Uma BKB E Já Força Agora TP Ali De Retorno Da Equipe Da EG E A Secret Continua Numa Vantagem Muito Muito Grande E É Fumaça Pela Secret Eles Não Querem Parar E A Gema Do Puppy Mesmo Gastou Essa Grana Nossa Parece Que Ele Talvez Voltou Um Pouco Cedo O Night Stalker O que A Equipe Da EG Faz Vai Voltar Todo Mundo Ali Para Dentro Da Base Rochan Apareceu Ali Cinco Minutos E Pouco É Cinco Trinta Mais Então Ok Trinta Segundos A Menos Do Tempo Máximo Quem Que Vai Sair Da Base Da EG Para Farmar Que O Puppet Tá Ali Eternal Envy Agora Com A Blink Já Deu Punho Veloz Em cima Do Sumail Vem Agora O Combo Do E Sumiu Deletou 45 Segundos Agora E Olha O Eternal Envy Blink Hiper Ofensiva E Vai Ser Estunado Vai Ser Controlado Eternal Envy Você Tá Muito Doido No Fear Não Dá Se Tiver Com A Proteção De Chamas Ligado É Isso Que Vai Acontecer O Loco Lição Zinha Isso Daí É A Lição Número Trinta E Sete Do Dota Ai ai Tentando dar os dive 322 que eu faço na minha live Rolou Seu Envy Pouco chamado E olha a equipe da EG perseguindo mesmo de noite um Night Stalker A Arteezy já foi ali farmar Fear e PPD os dois com uma fumaça Mas a equipe da Secret ali muito esperta Todo mundo recua agora com força total Depois daquele feed intencional do Eternal Envy E ele queria comprar espaço pra o que né da equipe dele fazer Cara Eternal Envy cara Sei lá o que ele queria ali Acho que era só pelo dive mesmo As vezes ele gosta de ter essa emoção Acabou sendo punido E olha o Weha Invisível Viu o Fear ali Utilizando a Vendetta Vamos ver o outro Ah é os dois tem gema né Sim Que bacana Mas agora Puppy e Ulta mais uma vez E olha a visão Reduzida agora Da equipe da EG Não enxerga absolutamente nada E o Puppy vai indo na frente ali Com esse Map Hacker ligado Encontrou o primeiro alvo É um PPD ali farmando Junto com o Sumail E o Universe é o cara que tá sozinho Pai Laidai blinkou Transformou em sapo Mas era um sapo surtado E eles não vão querer comprar essa briga Porque não tão enxergando O restante da Secret Da EG Desculpa E o Eternal Envy tá longe E o Eternal Envy 1300 de ouro A Secret Essa movimentação É só para deixar A equipe da EG Dentro da base E não farmar Porque eles Eu não sei se eles tem a capacidade Para entrar agora Na base É acho que a equipe da Secret é bem fraca nisso né Na subida do high ground Só olha a defesa do EG Como pode ser perigoso Com o Universe Artease E ali até o Sumail nesse caso Então a Secret não vai conseguir subir Sem antes fazer aquela gank Seja com o Puppin né Com esse map hack Que é uma opção interessante Ou seja com o Misery chegando Brotando ali E depois Depois só de tudo isso Aproveitar as unidades feitas Pelo ultido E olha o Artease conseguiu iniciar no Puppin Ligou a BKB Fear já veio com o stun logo na sequência E eles conseguem derrubar a gema Agora da EG Da Secret Buyback instantâneo Enquanto o Misery aparece ali por trás Vai conseguir matar o entregador Mas agora vem o Double Kill ali Do Weeha E o Artease está sendo focado ali Com a BKB ainda ligada Controladíssimo Esse Sven vai ser finalizado Agora mais um ataque Consegue matar Eternal Eve estava segurando O restante da equipe E o Tornado agora não conectou no Universe Passou muito, muito próximo E será que ele consegue fugir? Não Porque o Eternal Eve foi para cima Bateu a Eus Ele vai cair agora no caminho de gelo Puppin bateu o vazio Silenciou E a equipe da Secret consegue virar Essa teamfight ainda No final das contas Resumo da batalha Espero que tenha somado tudo Não Só pegou a morte ali Do Universe No finalzinho E eles recuperam As duas gemas Mas E agora Sem a O Arte Do Doctor Sem a ult Do Sven Mesmo que o Dark City Tivesse flyback É o que eles não tem Ele não tem a ult A Secret Ficou com medo É, não tinha BKB também do Weha para subir E eu não sei Não tem dano Ele não fez necro Né, o Weha Eu estou botando aquela Aegis Então Olha Esse pau do Rochelle No próximo minuto E aí ficar tranquilo Para ele subir o High Ground E nossa Já foi muito dinheiro Para eles Então eles vão ter Mais um conjunto Ali de itens Importantes A Secret Eternal Eve faz o que? Já pensa num crítico Para aparecer Ou Não, tem que estar um pouquinho Mais resistente Um pouquinho mais forte Eu ainda acho que uma BKB Do jeito que ele está jogando Eu acho que ele precisa De uma BKB E agora eles não tem gema O Weha não está com a gema Fear também não O Artee já comprou Mas o Puppin O Puppin tem Veio, silenciou o Firmas Ele conseguiu brincar Não deu dano O Artee agora Blincou agressivo Não stunou nenhum Nem outro Bateu o caminho de gelo Ali O Artee agora Devagarzinho Tentando se arrastar Ali Consegue sair E vai tentar levar Essa T2 Mas olha onde o Misery Já está batendo na T3 Lá e não tem fortificação Na equipe da EG O rato é muito real E Pai Laidai acabou morrendo Ele brincou no meio De todo mundo aqui O Intentional Feed Eternal Heavy segurando o Artee Eles não querem que a equipe da EG DTP O primeiro que voltou É o Fear Ele está atrás do Misery Ele bateu a vingança Ele está segurando agora Para empalar Misery tentando correr Bateu o Coco Veio o Fear logo na sequência E eles vão conseguir finalizar Mas lá no meio O Universe foi morto Agora pela equipe da Secret A Artee O To ligou a BKB Vai para cima do Puppet Será que consegue matar Mas o Sumail ali Está sendo controlado Pelo Eternal Envy Está meio que acabando A mana dele BKB ligada pelo Weeha Está tentando correr De um lado para o outro Ficou invisível E eles podem voltar ainda Para cima do Svan Não Eles não sentem a confiança Bateu ali a onda de frio Em cima do Artee Ele que brincou Agressivo para cima do Weeha Tentando correr de um lado Para o outro Vem agora o Punho da Tempestade Nas costas dele Artee não está mais voltado Mas vai dando a sapecada Agora forte Desarmou Voltou para cima Ali dos Summonzinhos Será que ele consegue Controlar o Artee Tempo suficiente Eternal Envy Apareceu agora Ali por trás Vem o Stun Conseguiu pegar Sumail com o Ult No Eternal Envy Mas boa parte Foi cancelada ali Com a proteção das chamas Pai Lai Dai Ao resgate Veio a Dedada Raio Solar E ele já está morto E agora vai continuar Perseguindo O Eternal Envy Com a Blink agressiva Ele tem o Punho Consegue pegar os dois Conseguiu controlar O PPD Suporte da EG Morrendo agora Todo mundo esticando Demais essas brigas E olha o cara RNG Se pega no Artee Aquelas amarras É capaz de ele ter Ganhado Não tem By-Bank E eles vão fazer Rocham agora Olha só como é que está O patrimônio do Weeha O cara está gigantesco Ele tem 21 mil De patrimônio Misery 17 Eternal Envy 17 E eles tem a gema Tem a visão O Puppet tem a gema O Fear está no meio De todo mundo Agora ele vai conseguir Empalar os dois Enquanto o Pai Lai Dai Tentando ir para cima Do Universe Mas o Artee Agora surpreendeu E deu um double kill Eles acabaram Distribuindo E dividindo A teamfight Pai Lai Dai Agora tentando correr O máximo possível Enquanto o Eternal Envy Vai aplicando o rato Tentando quebrar Agora o quartel dos magos Já volta agora Para o resquício dele Que está próximo do Rocham Eternal Envy Você não consegue fazer o Rocham Sozinho não rapaz O Puppet vai ter que correr E o Artee Está afim de brincar Para cima do Puppet Eternal Envy Para cima dele Controlando Mas o Universe Agora apareceu E o Fear Com a blink Com a carapaça Mais uma vez Em cima do Eternal Envy Artee Ainda estava silenciado Não teve o punho Da tempestade Agora para matar O último corner Da equipe da Secret E esse Fear Agora está com Cetor de Agnes O que vai ajudar Demais a defesa De base deles Foi no Army Essa luta no Rocham Essa luta sozinha Do Artee No Rocham Porque ele tirou Os dois principais Heróis Da Secret Ele botou Um K.5 Principalmente Para cada Um pouquinho mais Para o Artee E olha o item Já Que eles já transformaram Virou ali Um fragmento lunar Batendo muito rápido Agora o Artee Mas foi O Pump Vai ser iniciado E parece que Ele vai ser morto É Vacuum E pronto Gema Agora no chão Volta Para o Fear Esse negócio Está sendo um troca-troca Eternal Envy Mais uma vez Com a jogada Fear Liga A cara Passa Em cima dele E é stunado Do mesmo jeito É a quarta vez Já na partida Que o Eternal Envy Faz isso Parece que ele não aprendeu BKB Não é o item Para ele Vai continuar Jogando dessa maneira E o Fear Está muito esperto Está muito rápido Olha o gráfico Será que a Secret Começou 3-2-2 4 heróis Mortos Se quiser a soma Das duas jogadas O Artizi Igualou com o Iha Ele estava 4 mil De patrimônio Atrás Há menos de Cinco minutos Acho que eles perderam Uma oportunidade Cidade boa Para ir ao Rocha E olha agora Será que eles conseguem Pegar o Misery Ali Belo Estã do Fear Agora Conseguiu iniciar No Misery Sumeio Estou tentando Drenar a vida Ali De um Resolveu voltar Agora para cima Desse Nature's Profits E está morto Começou O 3-2-2 E começou Aquela Sincronia E sinergia Que a EG Tem nessas Teamfights No Late Game É Pode ter sido Demais Porque agora Tem aquela Guiço No Universe E a parada Fica louca Tem outra Saindo ali No Pugner Também Levaram a T2 O Fear Já está brincando Ali de Lurker Em cima A Artee Tem o Ult Tem a BKB E eles vão tentar Entrar na base Agora da equipe Da Secret Já tem uma gema De novo No Puppet Mas o Artee Vai ali na frente E ultou A fortificação É gasta Sumeio Vai dando ali A famosa Chupeta reversa No Artee Tentando regenerar O HP dele Ainda tem a BKB Não tem mais muito Tempo de Ult Mas eles vão conseguir Quebrar isso daqui O Will é transformado Num Porquinho Vai ficar atrás Enquanto o Puppet E o Pai Laidai Os suportes Da Secret Vem o Raio Solar Agora na cabeça Conseguiram controlar O Fear Pelo menos por enquanto O Sumeio Parece que vai morrer Não tem a dedada Ainda O Pai Laidai Vem o Vácuo Agora A Artee Pulou pra cima Do Pai Laidai Não conseguiu matar O Iha Tem que ligar A BKB A Teamfight Tá um pouco Dividida PPD Cancelar O TP dele Eternal Wave Vai conseguir Agora finalizar Pai Laidai Começou a farmar Os creeps E agora sim Controlou O Artee Uma Duas Três Vezes Finalizada A equipe da IG Perdem Três heróis E olha o Misery Foi pra cima Do Fear Mas agora não tem como Cancelar O TP dele Aproveitando Essa runa De dano duplo Mas a subida Com a Reground Ainda não Tá garantida Tem todo mundo Vai ver aqui Na equipe da IG Olha só O Gold Do AIM Pra onde Que foi para Três e seiscentos Quatro e oitocentos Esse Furion Será que a gente vê Agora a Guinsoo Do lado da Secret também Eu acho que é A melhor coisa Que o Misery Pode fazer Com essa grana Esse controle Instantâneo Ou BKB Tem menos medo Do Nix Será Do jeito que o Artiz Joga Ele guarda BKB Pra Sei lá Depois de três segundos Que a teamfight Iniciou Ele blinca Manda o stun E fica esperando Não Só vou ligar BKB no melhor momento E uma Foice Device Nossa Pune Pesado Quem joga Desse jeito Lá embaixo Ainda não caiu O quartel Dos Guerreiros Então Em relação As lanes A Evil Genesis Tá com uma vantagem Porque no mid Eles quebraram O quartel Dos Guerreiros Custou Hiper caro Pra eles E o buyback Do Artiz Também foi gasto Então com essa teamfight Ali Cada briga Que acontece É cinco Sete mil Ali Que acaba Indo de De um lado Pro outro Variando Muito E cadê A grana Do Eternal Envy Vai voltar agora Pra base Não Tá fazendo Split Lá embaixo Misery Tem um tambor Ali Com zero Cargas É o item Que ele vai Abrir mão Desses daí Acho que sim Talvez A Midas É Vendeu o tambor Já Acho que a velocidade De ataque Da mão de Midas No geral Na teamfight É melhor Do que o tambor E ele tá com Sete mil De ouro Misery Gasta essa grana Aí rapaz Você tem Cinco mil E oitocentos De ouro Seguro Lá no meio O Weeha Vai ser pego Estunado Uma Estunado Duas Vezes Pai Lai Dá E agora Acaba tomando O stand O Artiz Deletado Ligou a BKB Mas o Artiz Tem um dano Muito alto O Weeha Tentando correr Bateu Agora a parede De gelo E olha O Artiz Com a BKB Ligada Muito cedo Mas o Universe Apareceu ali Deu o Vaco Trouxe o Weeha Pra trás E ele vai Perder o Aege Será que eles vão Tentar brigar Ou eles vão Fazer o Rato Parece que o Rato Vai ser aplicado O Weeha Tentando controlar Todo mundo O Puppet Também por ali Misery Apareceu lá embaixo Fortificação Gasta pela equipe Da EG Enquanto o Eterno Ave Pelo outro lado É um quartel Dos magos Que eles conseguem Derrubar E o Sumail Tá sendo perseguido Ali pelo Puppet O Weeha Também apareceu O Sumail Vai ser finalizado Mais uma vez O ataque nele Ele tem o Byback Se quiser gastar E o Eterno Vai ser morto Pelo Fear De novo Eu tenho certeza Absoluta Que isso vai acontecer Controlado Vem agora Sentinela Vácuo É E não tem jeito Ele morre de novo Mais o Misery Lá embaixo Mais alguns ataques Pra conseguir quebrar Esse quartel Dos guerreiros E foi suficiente Ainda blinca Antes que o PPD Pudesse atacar ele Devolve uma lane Agora a equipe Da Secret Mas em relação Ao Ouro Fear Universe E Artee Ali ficam Bem felizes A gente viu ali O Misery Ignorando Completamente O Weeha Lá Pra morrer No Mid Na Na Cuna do Bot Ali Próximo do Mid A Teflat Começou no Highground Com o Weeha Saindo do Do Artee E o Misery Ficou marotado Ali Mandou os Creeps Antes Deu algum dano E O problema Foi que a Secret Não conseguiu cancelar Muitos TPs Acho que na verdade Não cancelaram nenhum É Eles mataram o Sumail Só Foi só isso Só o Sumail Então mataram o Sumail E o O Amp Daí foi rapidinho O Alvo Que se torceu no Alvo Lá E olha o Fear Continua hiper agressivo Com essa movimentação Aproveitando que tá de dia Então eles podem fazer isso E vão tentar Entrar agora no Mid Não O Fear Tá indo pro Bot Mas o Pumby Tinha a vantagem ali De Highground Viu o Fear Chegando E com o Ult Do Pumby Evil Genesis Agora recua E é engraçado Eles tentarem agressivar Agora porque ainda Não tem buyback No Arteezy Arteezy Falta 3 minutos Pra ele ter o buyback Se por acaso A EG Perde essa briga Eu acho que eles Perdem o jogo Porque o dano Da EG É o que? Somente o Arteezy? O dano pesado Próximamente No invoca Tem o Fear Mas O dano invoca Talvez no Fur Ah verdade E o que vocês acham Desse Octarine Que o Misery fez? É só pensando No Mega Hiper Rato Porque pra Teamfight Não vai trazer muita coisa É legal O Life Steel Que dá Tipo dá uma corinha Boca Mas É eu pensando Que talvez seria BKB Você que seria A Cyber Rise E olha o Fear Ali Dessa vez Não conseguiu controlar Ficou de noite Mais uma vez Fear tá sendo controlado Weeha já ligou A BKB Conseguiram matar Esse Mix A parede agora Não teve o efeito Que eles gostariam PPD tá sendo controlado Também Eternal Wave Tentando correr Pulando de um lado Pro outro Ele ainda tá de pé Arteezy agora correndo Tentando encontrar O Eternal Wave Mas ele tá brincando De ward agora Tá esquivando De toda a equipe Da EG Rolou o buyback Rolou o buyback Ali do Fear Pra tentar voltar Na Teamfight E lá Por que que ele voltou No meio ali De todo mundo E pego Da mesma maneira Pelo Fear Cara Passa de espinho Destruindo O Eternal Wave Alguém me explica E olha O Puppy Tá invisível Teve visão Silenciou Agora o Fear Tentando pegar O outro Mas o Weeha Foi pra cima Ele vai conseguir Matar o Fear Mais uma vez É um dieback E agora E agora o Sumail Bateu o Tornado Ali em cima Do PPD Puppy Ainda Tá de pé Enquanto lá Em cima O Misery Tava sendo Perseguido Pelo Universe E o Misery Não tem a capacidade Pra peitar Agora por causa Desse núcleo Octarina E veio Senhoras e senhores Interessante Pra fechar Tá nessa situação E o Artiz Já mostrou Agora a Rapiera Tá ali Nos Crips A equipe da Secret Sabe com o que Vai lidar Na próxima briga Tá desesperado E tem que fazer O máximo Agora Saber que acabei De 5 segundos De repente Ou toda a quantidade De dano Que ele consegue Dar Nesse meio tempo É como se tivesse Dobrado o tempo Do TBKB Em tempo efetivo Mas precisa Daquela sinergia Daquela comunicação Agora Da Evil Genius Pra dar certo Se pegar o W33 Ele tá feito Tem que ser a prioridade Dele Porque é o cara Que tá destruindo o jogo O IHR só tem 10 de armadura Então a resistência Dele não é tão grande Pra 46 minutos De jogo Quanto tempo Tá a BKB dele Eu acho que Todas as BKBs Estão em 5 segundos Não Eternal Heavy Fez a BKB Finalmente Que não dá Ele morreu anyway Mas Ele já tinha BKB Na última team fight Eu esqueci Mas a BKB Tava no tempo De... Olha o medo dele Pulou Deu um tapa E sumiu Já com o Espírito Agora sim O Force Device Aparecendo ali No IHR Trocou A EUS dele Que já ajudou O IHR a sair Com vida Nessa última briga Se ele não tivesse O CETUR de EUS Ele ia ser Estunado Pelo Artease E poderia morrer Nessa última briga Não Acho que foram Duas brigas Atrás Oh louco Eu confundi Foi o momento Não dá pra vocês Ver aqui Mas Nesse ponto aqui Que pegou Se vocês quiserem Ver na stream Depois Ali ó Falei Onde ele matou O Pai Laidai E o Stan Só não pegou No Pai Laidai No IHR Por causa do CETUR de EUS Poxa em 39 segundos O que é uma vantagem Pra equipe da Secret Pelo controle de mapa Que eles tem E quem pega Essa segunda vida Eterna O Envy Pra poder fazer Uma jogada duvidosa Acho que É o único que tem slot Só se der pro IHR Atirar bem Mas Nessa altura Acho que O Envy mesmo Aliás acho que nem importa Mas o importante É eles não darem A Aegis pra EG Acho que é O maior ponto O Tragartiz vai vender A Sanji Asha Fazer uma Dada Será que a Sanji Asha É então Ou ele abre mão Do Elmo Dominador É pode ser também Tem uma Vlad no PPD Então até dá pra segurar Um pouco nessa resistência Esse roubo de vida E eles vão tentar pegar O Pai Laidai Fira ali A Arteese Veio o TP Pronto Esse é o efeito Rapier agora Não tem Buyback E olha o item Que o Misery fez Ele fez uma Corácia de combate Por que que ele Tá relutando Em fazer essa Foice de paz Enquanto o Rocham É feito ali Pela equipe da Secret Então fica realmente No Eternal Wave Enquanto o Puppy Ali pega um queijinho Agora pra esse Night Stalker Misery é rato Parece que ele Viu agora A rapieira No Sven Falou Clã Não consigo peitar Esse negócio não Então vou tentar Ratear o máximo possível Melhorar aqui Minha capacidade de push E seis Tentem segurar A EG Porque Arteese E PPD E sumeio Já estão marchando Ali no mid E como que a EG Puxa na Secret Como que a EG Finaliza esse jogo Eternal Wave É O Eternal Wave Pega ele Morrendo Ah se conseguirem pegar ele Achei que era o Eternal Wave Dar um troll do Millennium Não É isso aí também é real Mas é Provavelmente vai ser assim Pra Eternal Wave Dar um troll Outra pergunta Eternal Wave Opa Não ele comprou uma bota De teletransporte Mas Vale a pena A rapieira Pro Ember Também 50 minutos de jogo Ele tem uma BKB Que ele não gosta muito de usar Ele tem uma BKB Sei lá As vezes Vai mais um dano De Dedal Mesmo ali E conta com o crítico Já que o estilo dele É muito 3x2 O Matos vem pega dele Não sim Seria o ideal Mas Já que eles estão pensando Em fazer esse rato Infinito Porque todo mundo Com o bota de teletransporte Já Praticamente todo mundo Com o bota de teletransporte Puppey tem Eternal Wave Weha Só o Pai Lai Dike não Tadinho Agora ele tá ficando pobre O menino Chateado O Artizy vai fechar Essa tênis Agora Ele já tá com o dinheiro Completo Tem ali os 3 e 200 Tem a receita Porque buyback O cara tem Rapira Perdeu a rapieira Perdeu o jogo É Vai pro tudo ou nada Agora Enquanto quem não tem Buyback ali Pela EG Bom PPD acabou de fechar Ali o Cetro de Agonis Então abriu mão do buyback Sumei Eu não tenho buyback Universe tem Artee Já tem E O Fear Ainda não tem Pelo tempo E também não tem Pelo dinheiro Já do lado da Secret Todo mundo Menos o Pai Lai Dike E mais um jogo de espera Enquanto vão tentando Aplicar o split Que é muito rápido A Eterno Wave Já limpou ali a wave Vai começar a bater Na base da EG Mas não tem ninguém Pra tentar bater Levar um entregador Agora da equipe da EG E era É Ele tinha Abrido mão do buyback Sim Artee abriu mão do buyback Perdeu o satânico Clima tenso agora Pra EG 1.200 ainda 1.300 Pode ser o jogo Pode ser Com essa jogada Eles colocaram agora Uma sentinela Que já foi quebrada Pelo Eternal Wave As 3 lanes Estão empurrando Tem um exército Marchando lá embaixo Tem um exército Marchando em cima Misery ali Tá posicionado Será que eles vão conseguir Brigar Controlaram o Artee Pelo menos por enquanto Deu a dedada Será que vai cair Fear salvando Agora a situação O Artee ultou Mas ele tá dentro do Brotar O Artee vai perder A BKB O Artee vai perder Muito tempo do ult O Fear tá sendo controlado Bateu o Almond Ganha na cabeça dele Ele tá morto Ele não tem buyback Lá no meio O Eternal Wave Vai tentando controlar O restante da equipe Da EG E o Universe Ainda não conseguiu Dar o vácuo Parede Mas o Artee Conseguiu matar um Matou ali embaixo O Artee tá tentando voltar Ainda tem um pouquinho Um restinho de ult Mas o rato Tá sendo aplicado Eles tão tentando levar Essas estruturas Agora a parede apareceu O Eternal Wave Vai morrer Esse foi o Aegis dele Bumper lá embaixo O casco acabou Conectando na cabeça Bateu agora O punho veloz Mas ele consegue Pular pro resquício E olha A equipe da EG Segurando ainda Com tudo Faltando É só uma barraca Agora pra acabar 1500 pontos de vida Que tá entre ali Uma provável vitória Da Secret O Misery Que deu o buyback Mas ele ainda não saiu Da fonte Tá esperando Ele deu o buyback Pra pensar na vida Lá na fonte Vendeu o item Deu a maestra Será que agora Rapiera Rapiera É o jogo da rapiera Enquanto lá em cima O Artizis Tá sendo controlado Tem diversas botas De Teletransporte 2 Puppin encontrou ali O PPD Eternal Wave Skad Pra minha surpresa Pouco tight Eu acredito Pra ele fazer Esse Mas é Essa altura Nem dá Ao menos o slow Ainda bem Só falta Sim É bom contra o Zen É bom contra o Uners Mas olha Essa altura do jogo Eles só precisam Dar um Um dano Ali pra acabar Com dois ou três E olha lá no meio O Artizis Ele vai tentar ir pra cima O que o Artizis Tá fazendo naquela posição Puppin tá ali por trás Ele gastou o ult Eternal Wave Conseguiu prender os dois Ligou a BKB Talvez um pouco cedo Agora Artizis com duas Rapieiras Verdade Ele vendeu ali Ações de Acha Não tem buyback Ele nem precisa ultar Pra dar Team Wipe Agora na equipe da Secret Mas ele tá sendo controladinho Enquanto o Misery Esperando pra fazer o Split Pileida Esperando pra Blink Também E agora Ele conseguiu iniciar Em cima do Sumail O Artizis Estunou Mas ele foi transformado Em porquinho Foi pra cima Eles não tem o dano E eles tão conseguindo controlar Enquanto o Rato Tá acontecendo ali Pelos exércitos De Triente Tentando dar o GG E a equipe da Evil Geniuses Não encontra a Secret O IHRA controlando ali O PPD Eles tem que voltar Andando Agora pra base Enquanto os Trientes Continuam batendo ali E os Trientes Deram o Mega Creep E o Misery Tava completamente escondido E o Universe Tentando ir pra cima Deu o Vácuo Em cima do IHRA Ele tá sendo controlado Começa a sugar Agora a vida Desse rapaz Fear apareceu Junto com o Artizis E agora É o que? É a marcha do Mid Pra tentar dar o GG Mas não tem fortificação Na equipe da EG Então o buyback O Artizis gastou TP No Darkseer ali Então Darkseer não É no Creep Então Se a Secret inteira Quiser dar TP na base E levar tudo Eu acho que eles levam O Pumper apareceu O Pumper tá lá Mas o Pumper vai dar O TP pra defender Eles não vão tentar Puxar isso daqui E agora Se o Artizis Conseguir uma boa briga Mas lindo brotar Agora do Misery Vai controlando o Artizis A PKB dele tá caindo Tá terminando Eles tem o dano suficiente Pra matar o Artizis São duas rapieiras Agora dropadas Ali no chão E a equipe da Evil Geniuses Não consegue puxar PPD morreu É buyback de todo mundo Mas sem o buyback do Artizis Eles não conseguem segurar Isso daqui Evil Geniuses Cai pra chave dos perdedores E a Secret tá na final Da chave dos vencedores Junto com a equipe Da Team Liquid E a Secret E a Graigasb da Madrugada Cara Esse tava guardado Aqui pro Cara que torceu Pra Secret Apostou da IG Então eu não sabia Pra qual lado Que eu torcia Eu queria ver aquela dupla Divine ali rolando E daí vinha o Eternal Wave E meu coração Rapaz Eu sei que de qualquer jeito Eu ia ficar feliz Então Essa equipe da IG Eu achei que tava mais forte Que vinha mais Ali com o Dota mais tranquilo Mas parece que eles não estavam No dia bom hoje IG e MVP Caramba Caramba Que jogo E parece que o Ira Tava ali com Com os dois pés na costa Com a mão pra cima Jogando só com o pensamento ali Porque esse invoca Cara Não parecia que tinha tempo de reação De dedo apertando o botão não Parecia que era controle mental De tão rápido que ele tava É louco E olha ali Jogadores já se cumprimentaram Team Secret Agora pode comemorar Misery E dar até um abraço No Eternal Wave Porque o cara Devia tá suando Devia tá passando Um nervoso ali Até estourou Uma veinha na testa dele Mas ok Vamos voltar um pouco Na partida Porque Mini flashback gigante Agora Artee Com mais uma partida De farm excepcional Com o Sven dele Mas Sumail Ficou devendo Mais uma vez No jogo número 1 Ali com aquele Batrider E agora com o Pugner Ele termina 7-12-6 Com o Pugner Impacto O que? Praticamente nulo Do herói Na partida inteira Mesmo depois que tirou A foice de Vaz E quando ele conseguia Um bom ult Sugava um pouco a vida Mas Matou o que? Matou 1 Matou 2 ali Em momento importante Só E olha lá E olha lá Ajudava nos puxes Só E Basicamente nisso Mas é uma coisa Que acontece de novo Quando você pega um herói E tira Tipo Você vê Um herói Super vulnerável ainda Mais até que Batrider E eu Eu acreditei que ele fosse Jogar de Nyx Assassin Não que o Fear Fez um trabalho ruim O Fear fez um trabalho Excelente de Nyx Assassin Segurou o Eternal Envy Em momentos importantes Mas Não progredia O Arteazio era o único Que dava dano Misery Meu Que isso Brotou Foram duas teamfights Que ele brotou Quando a equipe da Secret Estava puxando Ele brotou em cima dele Com a BKB E o ult ligado Que ele ficou desesperado Perdeu o tempo da BKB Por completo E nesse push Do desespero Brotou em cima dele Então Aí A única fonte de dano Da equipe da Da Evil Genesis Anulada por um herói E uma habilidade Sei lá Bem Easy Bem tosca Oh louco Tem entrevista com o Eternal Envy Para tudo Pera aí Deixa eu colocar na stream Americana Porque os russos vão tentar Ficar falando por cima Mas vai ter Tradução do inglês Para o inglês Como assim Do inglês Para o inglês O que É que tem Que esse cara fala Ah é verdade Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como eu vou fazer uma entrevista com esse cara?